Oi galera, bem vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo aqui, um papo amigo. Então pega sua cadeira, senta no sofá, pega seu café ou seu chazinho e vamos conversar aqui como amigas. Mas antes da gente conversar, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com seus amigos e conhecidos, pessoas que você acha que talvez esses vídeos sejam interessantes. Deixem nos comentários dicas para mais vídeos, que agora eu estou tentando postar vídeo todos os dias. Então vamos ver como que isso vai sair. Mas até agora eu estou conseguindo de jeito nenhum. Então vamos lá. Como vocês sabem, ou para quem não me conhece, eu sou uma army wife. Meu marido está no exército americano. Então eu moro aqui nos Estados Unidos, a gente mora no Kentucky, dentro de uma base militar. E hoje eu vou voltar a falar um pouquinho da minha vida como army wife. Então vamos lá, pega a cadeira, senta aí, senta no sofá e vamos bater um papo. Pega o seu café, o seu chazinho aqui e vamos conversar. Deu um papo amigo. Então, acho que... Eu vou começar falando que tudo que eu falar aqui é base na minha experiência. No como eu vivo aqui, como é a minha realidade e o porquê que eu gosto e porquê que eu não gosto. Acho que a única coisa, ou uma das únicas coisas, um dos únicos motivos pelo qual eu gosto de ser afiliada ao exército, eu gosto de ser army wife, eu gosto do meu marido de ser soldado, é porque as escolas no DOD, que é o Department of Defense, em caso, o DODEO, ou DODEA, uma coisa assim, eu vou deixar aí, se tem algum lugar para eu achar, que é as escolas que são pelo Departamento de Defesa. Elas não têm nada a ver com os estados, porque aqui cada estado é independente, então vamos supor que tem um Ministério de Educação para cada estado e cada estado tem o seu próprio currículo educacional. E o DODEO, DOBIA, é completamente independente desses estados e eles têm um currículo muito legal. Eu morei na Alemanha, fui para a escola na Alemanha, então, no meu ver, as escolas aqui não são tão boas quanto na Europa, pelo menos na Alemanha, não posso falar na Europa em geral, mas na Alemanha eu posso dizer que as escolas aqui não são tão boas. Então, realmente, tem muitos soldados que vão para a Alemanha e colocam os filhos nas escolas alemãs, mesmo com a dificuldade de língua, porque lá eles têm um ensino superior, mesmo sendo público, porque você não paga pelas escolas, você paga pelo Kindergarten, que é a creche. A creche você paga, pelo menos, a minha mãe, na época da minha irmã, ela pagava, acho que era 80 ou 100 euros por mês, uma coisa assim, pela creche. Mas depois que vai para a primeira classe, primeiro ano, primeira classe, assim, da escola, do ensino primário, aí já é de graça. Então, aqui tem o ensino público e tem o ensino privado, o ensino público é muito caro, muito caro mesmo. E se você for analisar o currículo educacional, as ofertas do currículo educacional, não são tão boas, assim, pela escola ser privada, né? E a escola pública nem se fala. Então, acaba que eu gosto muito dessa opção que a gente tem de oferecer essa escola para o Gabriel e para o Oliver quando ele crescer, que a escola dentro da base são melhores, querendo ou não. Então, creche também é oferecido dentro da base e programas para enterter as crianças durante o dia. O Gabriel vai para a escolinha três vezes por semana e a gente paga 63 dólares a cada 15 dias. Então, ele adora ir para a escolinha, tem duas professoras, são duas professoras para 10 alunos de três anos, no caso, a classe dele só tem criança de três anos, não tem dois anos, não tem quatro anos, é só três anos. Então, isso eu acho bem legal, eu gosto muito. Fora da base existe, claro, creche também para pessoas civis, mas são mais caras. Então, esse é um ponto que eu gosto. Outra coisa que eu gosto é eu sou meio... Eu sou meio... Como que fala? Eu sou meio nômade. Eu gosto de me mudar, eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer lugares novos, eu gosto de ver gente nova, eu gosto de ter essa experiência de viver num lugar, não é só ir de férias, eu gosto de viver num lugar. Em casa, eu tive a experiência de morar no Portugal, eu tive a experiência de morar na Alemanha, agora eu tenho a experiência de morar aqui, nos Estados Unidos, então eu... E a experiência de morar no Brasil, porque querendo ou não, eu morei no Brasil por muito pouco tempo, porque eu acho que no total, desde quando eu nasci e saí do Brasil, para quando eu voltei para o Brasil, foram só cinco anos. Então, eu tenho 26, então desses 26 anos eu só passei cinco anos no Brasil, e eu passei a maior parte da minha vida na Europa. Então, eu acho muito bacana isso, e o Exército oferece essa oportunidade para a gente de viajar e de ir para outros lugares. militares, então eu posso... A gente pode ir, estar aqui nos Estados Unidos, em outro estado, a gente está aqui nesse estado agora, a gente pode ir para outro estado, ou a gente pode, sei lá, ir para a Coreia do Sul, ou acho que ir para o Japão também dá, para a Itália, para a Inglaterra, para Dubai, e onde quer que tenha bases militares grandes que acomodem famílias, dá para você ir, dá para você ir. Então, eu acho isso super legal, eu adoro isso, essa oportunidade, e que aqui, não só para mim, mas para muitos americanos, essa é uma oportunidade única, porque muitos deles nunca saíram dos Estados Unidos. Então, se você pensa no Brasil, ah, eu nunca saí do Brasil, tem muito americano aqui que nunca saiu do Brasil, dos Estados Unidos também, americano que saiu do Brasil, americano que nunca saiu dos Estados Unidos, então, às vezes, o Exército é aquela porta que eles têm para conhecer outras culturas, e os americanos, alguns deles têm uma mente muito fechada, então, os Estados Unidos é o imbigo do mundo, o imbigo do mundo, então, o centro do universo é os Estados Unidos, então, quando eles conseguem sair daqui, eles veem, uau, existem lugares melhores do que aqui, aí começa aquele debate, de que os Estados Unidos também não é o melhor lugar do mundo. Quem acompanha o meu canal, quem me acompanha no Instagram, os soldados americanos, eles vão para as zonas de combate, as zonas de combate podem ser Iraque, Síria, Afeganistão, lugares da África, vários países da África, eu acho que a Somália, e outros países aí que eu não estou sabendo, porque não se enquadra aqui na vida do cheiroso, então, eu não estou sabendo, mas tem vários países da África que são considerados zonas de combate também. E existem as duas, duas zonas de combate, que são as zonas de combate armado, conflito ativo, que é Afeganistão, Síria, Iraque, que os soldados quando vão, recebem o, tipo, um pagamento, que é o Separation Pay, que é um pagamento pela separação, por você estar fora do seu país, e você estar longe dos seus, da sua família, que é o Separation Pay. Não é muito, mas é legal. Dá para guardar o dinheirinho para a Disney. E você ganha, eles também ganham o Hazardless Pay, que é o pagamento de perigo, que quando você vai para esses lugares tem o perigo eminente, querendo ou não. Ou o meu marido, onde ele estava, ele andava armado, 24 horas por dia, até foi no banheiro, ele tinha que carregar o fuzil dele. Então, são zonas, são essas zonas que eles recebem um pouco mais. Tem vários pagamentos extras que eles recebem por estarem nesses lugares. aí tem as zonas de combate não ativo, que eu acho que seria que o Kuwait se enquadraria nesse lugar, porque é tipo, o meu marido foi lá e ele falou assim, jamais que isso aqui é uma missão. Jamais. Ele falou que tem shopping, tem cinema, tem escola, tem piscina. Ele falou assim, a gente não tinha nada, a gente tinha areia. A gente tinha areia. E eles têm tudo isso e consideram isso missão. Mas eu acho que é considerado missão pelo fato, pela duração do período que eles ficam lá, que também é nove meses. Mas eles não precisam andar armados lá. Então, é um lugar mais seguro, porque eu acho que no Kuwait, não tem combate ativo, conflito armado agora. E existem vários tipos de missão, né? Tem os Special Forces, que são os soldados que eles estão, são tipos especiais, são a força especial do exército. Então, eles são os que fazem missão muito mais. Então, às vezes eles saem em missão a cada três meses. Eles vão, ficam três meses fora, três meses aqui, três meses fora, três meses aqui. Então, para a família deles é muito mais pesado se eles ganham melhor quando eles estão nessas missões do que o meu marido ganhou quando ele ficou fora. Essas compensações são maiores, né? Mas para eles, mas eles enfrentam um risco maior, porque eles são tipo a linha de frente, eles que fazem essas missões especiais, missões mais sigilosas, secretas e tal. E tem esse problema da falta de comunicação, porque não existe só missão, existem vários outros tipos de treinamento que eles fazem, que eles precisam ir para fora do Estado, que eles precisam ir para outro Estado, até mesmo para outros países. tem que viver na Polônia, por causa da Nato e tal. E acaba que você fica meio sem comunicação por alguns dias. Não é muito tempo, mas quando você está acostumado a ver a pessoa todo dia, você quer continuar falando com a pessoa todo dia, ainda mais quando você tem filho que o seu filho pergunta, pelo menos o Gabriel perguntava muito. E para ele foi muito duro. E os primeiros, acho que a primeira semana a gente mal se falou, porque ele não tinha internet, ele tinha que se adaptar lá e tinha muita coisa para ele fazer e ele não tinha como ir comprar o SIM card, que é o chip. Ele não tinha que comprar o chip. Aí depois ele comprou o chip e a gente conseguia se comunicar todos os dias, pelo menos duas vezes por dia, por mensagem de vídeo. Então se você está conversando com um cara aí que está na Afeganistão e diz que não pode, ó, assiste o outro vídeo, eu vou deixar o card aqui. Aqui ou aqui. Então vai lá quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai lá e corre e assiste esse aqui. Já deixa a outra aba aberta para você assistir. E isso, essa é a parte, eu acho que essa é a parte mais chata como Warren Wife, porque a gente aqui, como esposa, a gente é o alicerce daqui. Independente de como você vê a sua família, você é dependente deles, ou seja, aqui tudo que você tem que fazer depende deles. antes deles irem, eles têm que deixar uma procuração te dando todos os direitos de fazer o que você quiser em nome dele, tipo alugar casa, pagar carro, todas essas coisas que você precise fazer no nome dele, tem que ter essa procuração. E, basicamente, a sua vida gira em torno do exército, porque você não pode marcar viagem, você não pode sair para lugar nenhum, porque acaba que você fica nesse mundinho aqui dentro da base. Todos os amigos são soldados, os seus amigos, você começa a chamar as pessoas pelo segundo nome, que é como ele se trata ou não exerce, então, às vezes, a sua melhor amiga é esposa do colega de trabalho e você fica meio que isolada do mundo civil. Tem muita gente que consegue se manter nessa transição. Eu, talvez, pela minha personalidade, eu sou meio mais isolada, então, eu fico mais dentro da base, eu sou muito amiga da minha vizinha, eu tenho todos as minhas amigas que são army wives, e isso é uma coisa boa e é uma coisa chata, porque pelo fato delas serem army wives, elas entendem quando a gente se muda ou quando eu quero conversar e falar assim, gente, eu estou muito chata, muito puta que ele tem que ir de viagem, por que não manda outra pessoa, sabe? Quando tem esses momentos de crise que eu vou conversar com alguma delas, elas me entendem porque elas passam pela mesma coisa e, às vezes, você vai conversar com uma pessoa civil e ela, ah, mas é só alguns dias, você fala, não, não é só alguns dias, cala a boca, não fala, acaba que você não conversa com as pessoas do mundo exterior e isso é bem, é bem chato. A gente mora dentro da base pelo fato do meu filho ter que ir para a escola. Então, acaba que a gente fica, a gente é forçado a morar dentro da base, porque se você morar dentro da base, seus filhos vão para a escola dentro da base, se você morar fora da base, eles têm que ir para a escola fora da base, a menos que você consiga uma procuração, um papel da escola dizendo, atestando por que o seu filho tem que vir para a escola dentro da base e isso não é tão fácil. Existe essa possibilidade, mas não é tão fácil. Então, a gente acaba morando aqui dentro da base. A gente recebe auxílio moradia, sim, todo mês é depositado uma conta, um valor extra ao pagamento, que é para a moradia pelo fato da gente ter que se mudar e as casas aqui, por serem paramilitares, você iria imaginar que elas têm um padrão de qualidade bem acima do que elas têm. Aqui as casas têm mofo, você vê a tinta saindo da parede, você vê que eles simplesmente passam tinta em cima de tinta em cima de tinta então deve ter aqui na minha parede deve ter tinta de 1970 se eu for olhar. As janelas não são colocadas direito, as portas não fecham direito, vaza água, as coisas vivem quebrando aqui, as tomadas vivem caindo e eu tenho filho pequeno então vivem tendo que chamar alguém aqui para consertar as coisas, fora que vive caindo a energia aí você pensa assim ai cá, mas aqui no Brasil não é muito diferente, não, aqui é coisa, mas eu acho que quando essas pessoas como os soldados estão lutando pela tal da liberdade aqui nos Estados Unidos vocês estão, porque o moto é fighting for freedom, em caso land of the free because of the brave, então os soldados são brave e a terra aqui nos Estados Unidos é free, é livre por causa dos bravos, dos soldados e tratar e tratar os soldados dessa forma e as famílias agora está tendo um negócio no Senado porque as casas que são para os soldados estão em situações inadmissíveis e não é só aqui em Fort Campbell é no Estado e no país inteiro então está tendo auditoria eles estão tratando a gente como rei para ver se eles conseguem renovar o contrato com o departamento de defesa o que não é o departamento não é o exército que toma conta eles terceirizaram esse negócio da moradia para outra empresa e essa empresa que gere isso mas eles estão tipo cagando para a gente desde que eles recebam o dinheiro esse valor que você recebe todo mês você pode usar para comprar uma casa fora da base sim, mas no momento para a gente é a gente fica dentro da base por causa de escola quando a gente for para um Estado que escola é melhor fora da base ou que tem uma nota boa ou um currículo decente aí sim a gente vai morar fora da base mas por enquanto a gente tem que se submeter a essa a essa realidade porque eu podia dar aula eu podia dar aula aqui para ele dentro de casa só eu e ele aqui tem essa opção mas eu não tenho essas paciências e eu não tenho essas inteligências também para ficar fazendo isso então a escola é muito boa a professora dele é muito boa então está bom do jeito que está e é de graça está ótimo outra coisa que eu fico um pouco indignada aqui é porque é com o plano de saúde tem muita gente que gosta do plano de saúde a maioria não gosta que é o TriCare eu estou há dois anos tentando uma transferência do médico normal para um especialista para o meu filho mais velho e vai fazer dois anos e agora que a gente conseguiu uma consulta eles não fizeram a transferência ainda ou seja eles marcaram a consulta sem fazer a transferência ou seja a gente tem que pagar e a consulta é mega caro mega caro tipo 1.400 dólares caro que a gente tem que pagar nós do bolso sendo que meu marido ganha 1.400 por mês 1.400 a cada 15 dias então o salário de soldado é separado por 15 anos então a cada 15 dias ele ganha 1.400 então como que a gente vai pagar todas as outras contas que a gente tem sendo que a gente tem que pagar uma consulta então vamos ver como é que o TriCare faz isso agora eu já tive N problemas com o TriCare N não foi só um não foi só esse aqui não N e eu tenho um pequeno probleminha com o Oliver e eu já estou desde janeiro que eu estou tentando conseguir uma transferência pelo médico normal para o especialista e até agora nada eles ficam falando ah 7 a 10 dias de 7 a 10 dias de 7 a 10 dias e isso foi de janeiro até agora o primeiro mês eles nem ligaram o primeiro mês eles falaram ah isso é normal mãe não tem problema não mas eu sou mãe dele eu sei que não é normal eu posso não ser médica mas eu sei que não é normal e agora finalmente ela ela caiu em si e falou ah a gente vai ver ah então agora é com o TriCare acho que até dezembro eu acho que até dezembro sai a consulta com o especialista não foi mas e aqui uma das coisas que eu vi aqui nos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos não eu não vi tanto na base que é onde a gente morava na Alemanha em Grafber aqui nos Estados Unidos aqui nessa base eu vejo muito que é a falta de sororidade a falta de amizade de uma pessoa com a outra ainda mais sendo que todo mundo tá no mesmo barco todo mundo tá aqui do mesmo jeito todo mundo é esposa de militar querendo esposa ou esposo de militar e todos todos eles aqui a menos que eles não possam mas todos eles vão sair em missão todos eles vão em treinamento todo mundo que mora dentro da base mora na mesma casa fodida mora na mesma casa estragada todo mundo praticamente recebe o mesmo salário e a falta de sororidade aqui e a e a infantilidade de algumas pessoas que eu acho que eu acho que só pode ser mesmo o fato de ela estar muito sozinha de não ter muitos amigos ou se mudar muito ou sei lá o que que passa na cabeça de uma pessoa mas gente nas páginas do Facebook de esposas aqui você você vê e você pensa que você tá nessas você pensa que você tá nesses nesses filmes de escola de high school que tem a menina má que fica armando pra menina boazinha e a menina boazinha sofre que todo mundo xinga ela que todo mundo faz armação pra ela mas aqui é tipo sem fim quando elas pegam uma pessoa ou uma esposa pra Cristo é cruel e eu não tô exagerando é cruel é tipo se mata é cada coisa que você pensa assim gente a gente tá em 2019 bullying todo mundo sabe que não é legal mas aqui o bullying é pesado é pesado muito muito pesado e isso eu acho acho que talvez esse seja um dos motivos pelo qual eu não faço amizades aqui porque você vê o nome das pessoas nesses grupos de Facebook né você vê o nome da pessoa você vê as coisas que ela fala e eu pessoalmente gravo o nome da pessoa aí eu tipo eu não quero me associar esse tipo de pessoa que trata o semelhante desse jeito você não precisa ter nada na questão de eu não tô falando aqui de religião não gente tô falando de como as pessoas tratam aqui as outras pessoas e eu acabo que eu me isolo pra não ter que me envolver nesse tipo de drama porque não é só de bullying por bullying só por ser tem muita traição aqui também e acaba que eu e o meu marido a gente fica muito pra gente a gente não tem muitos amigos a gente tem alguns amigos que são aqueles que são os únicos porque você conhecer pessoas novas aqui é perigoso é muito perigoso você pode dar muito certo eu como eu conheci uma das minhas melhores amigas ela tá no Texas agora e eu tô aqui a gente se fala quase todos os dias mas você pode dar muito certo você pode dar muito errado tem tem cada história aqui que você vê nos grupos e é 200, 300 pessoas xingando uma pessoa só então eu acho pra mim eu acho isso muito feio porque todo mundo claro você não precisa se dar bem com todo mundo mas você não precisa ofender as pessoas você não precisa tratar mal as pessoas e você não precisa fazer bullying com ninguém por qualquer motivo se você tem algum problema a pessoa fez alguma coisa de errado que tá contra a lei chama a polícia se você não vai com a cara da pessoa não fala com a pessoa sabe você não precisa ah eu não gosto da pessoa então eu vou colocar vou falar mal dela na internet vou trazer um monte de gente pra falar mal dela junto e vamos sei lá falar pra ela se matar porque tem isso aqui gente tem isso aqui eu não vi isso só uma vez eu vi isso muitas vezes e eu mesma já ofereci ajuda pra uma menina que ela tava tipo foi uma situação muito horrível e depois a gente veio meio que descobrir que ela não era tão legal assim mas eu acho que independente da situação você não deve tratar as pessoas desse jeito ainda mais hoje em dia que a gente vê o poder da depressão né aqui todo mundo tem acesso a arma pra alguém chegar aqui e sair matando todo mundo não custa nada então eu prefiro estar no lado que ele olha e fala assim ela me ajudou então eu não vou matar ela é feio você pensar desse jeito é mas hoje em dia aqui nos Estados Unidos é assim pelo menos eu penso assim eu penso eu vou ajudar porque se acontecer alguma coisa a pessoa vai olhar pra minha cara e vai lembrar de mim e vai falar ela me ergueu a mão então eu acho que minha mãe me ensinou a ajudar todo mundo a ser prestativa e pelo menos se eu não gosto da pessoa eu não vou falar mal da pessoa pelo menos eu não vou falar nada não vou falar da pessoa então é isso eu acho que eu acho que é só isso deve ter mais coisa também eu não sou muito fã de ser army wife eu gosto muito de me mudar eu gosto dessa dessa vida nômade você ficar 3 anos no lugar 3 anos no outro lugar 3 anos no outro lugar e ter a opção de conhecer outro país a gente fica então eu gosto disso eu acho isso legal mas o problema é só você perde as amizades querendo ou não você vai pra um lugar você faz uma amizade muito legal aí você se muda você tenta manter contato mas os ritmos de vida é diferente você não se vê tanto e acaba que você perde um pouco o contato com a pessoa você não fica tão íntimo com a pessoa mais e acaba que você perde essa amizade e isso não é tão legal eu não acho isso tão legal é tipo o downside de você se mudar mas eu espero que eu que eu tenha sanado algumas dúvidas talvez e se você é army wife ou air force wife ou coastal guard wife ou marine wife e chegou nesse vídeo e tem uma experiência diferente deixa aí compartilha comigo eu estou sempre aberta pra novas experiências e então deixa aí vamos trocar figurinha vamos trocar figurinha se você viu alguma coisa no vídeo que você não concorda que pra você é diferente deixa aí nos comentários também e acho que eu vou terminar esse vídeo com essa mensagem de gente vamos espalhar mais amor nessa internet que hoje em dia a internet está tão sem limite que eu acho que cada ação de bondade cada palavra boa que você dá pra uma pessoa pode ser pode fazer total diferença eu acho eu fico muito feliz quando vocês deixam mensagens positivas pra mim muito 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 feliz se não tem noção faz o meu dia ver alguma coisa que vocês deixam um comentário positivo aí eu fico muito feliz mesmo então vamos fazer isso vamos passar adiante esse um pouquinho de um pouquinho de amizade um pouquinho de carinho e fazer a diferença na vida das pessoas porque eu acho que hoje em dia está faltando está faltando empatia está faltando empatia e eu vejo aqui muito muita falta de empatia muita agressividade muito rancor e muito ódio no coração vamos tirar esse ódio aí do coração da gente vamos erguer a vamos esticar a mão aí pra um coleguinha ou uma colega que está precisando não vamos criticar tanto não vamos julgar tanto mas de novo o vídeo acabou ficando muito comprido mas eu espero que vocês gostem que vocês tenham gostado desse vídeo como eu falei eu posso ter tirado algumas dúvidas de quem tiver dúvidas e se você estiver pensando em que os Estados Unidos você é army wife você meio que já se prepara para o que pode acontecer que pode ser a sua experiência pode ser completamente diferente pode ser muito pior que a minha pode ser muito melhor que a minha mas é isso galera tchau tchau